Eu não suporto a solidão, você me enganou e me deixou, agora volta querendo perdão Te perdoo, mas não volto, você nem pensou em me ligar, eu estava pronto a te esperar Agora me diz que não estava lá, que mentia ou sabia Acabou, acabou, afilandou, afilandou, você despediçou, você despediçou, te perdoa, mas não volto Acabou, acabou, afilandou, afilandou, você despediçou, você despediçou, te perdoa, mas não volto Você já amou alguém que nunca te deu Falou que sorriu quando você mais dela aprei Precisou me dizendo eu te ligo, me dizendo eu sou com um amigo Me dizendo eu te amo, me deixando sem carinho Me dizendo eu te ligo, me dizendo eu sou com um amigo Me dizendo eu te amo e me deixando sem carinho Eu não suporto a solidão, você me enganou e me deixou Agora volta querendo perdão Te perdoo, mas não volto Você nem pensou em me ligar, eu estava pronto a te esperar Agora me diz que não estava lá, que mentira, eu sabia Acabou, acabou, afilandou, afilandou Você desperdiçou, você desperdiçou Te perdoo, mas não volto Acabou, acabou, afilandou Afilandou Você desperdiçou, você desperdiçou Te perdoo, mas não volto Acabou Te perdoo, mas não volto Tolerância nunca foi ignorância Não, você sabe muito bem o que você não fez Me dizendo eu te ligo, me dizendo eu sou com um amigo Me dizendo eu te amo, me deixando sem carinho Me dizendo eu te ligo, me dizendo eu sou com um amigo Me dizendo eu te amo e me deixando sem carinho Eu não suporto a solidão, você me enganou e me deixou Agora me está querendo perdão Não, não Te perdoo, mas não volto Você nem pensou em mim Ele estava pronto a te esperar Agora me diz que não estava lá Que mentira, eu sabia Bom enquanto durou, bom que acabou Pois não quero um alguém, alguém como você Pois chega de mentira, hipocrisia, eu não quero mais Se quer me trair, então baby bye bye Me dizendo eu te ligo, me dizendo eu sou com um amigo Me dizendo eu te amo e me deixando sem carinho Me dizendo eu te ligo, me dizendo eu sou com um amigo Me dizendo eu te amo e me deixando sem carinho Acabou Acabou Afilandou Afilandou Você despediçou Você despediçou Te perdoo, mas não volto Acabou Acabou Afilandou Afilandou Você despediçou Você despediçou Te perdoo, mas não volto Te perdoo, mas não volto Te perdoo, mas não volto Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Beijo!